Então eu vou falar para vocês, o Conselho Regional de Psicologia, CRP14, nessa gestão 2016-2019, está com várias comissões de trabalho e entre essas comissões, temos aí uma comissão de ética e a comissão de saúde. Então esse evento é um evento dessas duas comissões, mas a gente está sempre procurando trabalhar com assuntos pertinentes a essas comissões, em relação à categoria e também como aberto para a sociedade, como no caso desse evento. Dentro da comissão de saúde, nós temos vários núcleos, tem o núcleo de saúde na clínica, tem o núcleo de saúde mental, conseguiu o quê? Então as comissões de saúde, núcleo de psicologia do esporte, núcleo de psicologia clínica, núcleo de psicologia e relações entre espécies, que é o trabalho com animais, núcleo de psicologia e saúde mental, núcleo de psicologia de trânsito e mobilidade, núcleo de psicologia hospitalar, tem o núcleo de saúde indígena e núcleo de saúde suplementar. Então é uma comissão que tem oito núcleos, inclusive, sem ser nessa próxima semana, na outra, a gente vai ter uma atividade sobre saúde indígena que o Ministério está organizando e a gente vai participar tanto do treinamento dos profissionais que trabalham na saúde indígena, como também vai ser aberto ao público várias atividades em quatro dias que podem participar, com filmes, debates, roda de conversa, que a gente vai estar divulgando. Então, se qualquer um de vocês psicólogos, psicólogas, quiserem fazer parte dessa comissão, que é uma comissão bem ampla, só de gente boa, vocês podem me procurar depois e a gente pode falar sobre isso. Essa comissão se reúne uma vez por mês e a gente sempre faz trabalhos relacionados a esses núcleos, discute, estabelece as propostas, inclusive a gente vai ter um evento grande sobre saúde no trânsito em novembro, vai ter um outro voltado para os psicólogos clínicos também, provavelmente final de outubro ou novembro, para falar sobre a produção de documentos dentro da psicologia, que é uma das causas de processos éticos, porque é muito importante que o psicólogo saiba elaborar documentos, o que ele pode, o que ele não pode fazer. Então, muito importante. Mas tudo isso vai estar sendo divulgado. Acompanhe no site, entre no site do Conselho, ligue para pedir informações. Está certo? Então, agora, retomando nossos trabalhos, eu vou convidar o Cristian, já está aqui na mesa, já presentei, que vai falar sobre a ética na clínica. E para falar sobre a ética na saúde hospitalar, vou convidar a colega Silvana, que é psicóloga e atua no Hospital São Julião. vocês vão conhecer um trabalho muito, muito bacana. E para falar sobre saúde mental, eu vou convidar o nosso colega, psicólogo, mestrando e que trabalha na saúde pública, Daniel Foscaix. E eu vou continuar aqui, mediando essa mesa. Está ok? Cada um vai ter mais ou menos de 15 a 20 minutos para apresentar o trabalho. Depois a gente vai abrir um tempinho para perguntas, até o limite da saída do Cristian. Está bom? Eu penso que poderia começar, talvez, pelo Daniel, e depois para a Silvana e a gente fecha com o Cristian, está bom? Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite e a oportunidade. Como o Marilene disse, estou finalizando o mestrado em psicologia. E eu trouxe aqui para conversar um pouco com vocês sobre algumas reflexões que eu fiz nesses dois anos de estudo e de pesquisa. A minha pesquisa foi em cima das atuais políticas de saúde mental do Brasil. Eu trabalho na rede de atenção psicossocial aqui do município de Campo Grande, desde 2010. Então, nesse percurso foram surgindo alguns questionamentos, algumas interrogações. É claro que a gente está tendo propostas interessantíssimas pelo Ministério da Saúde em relação à reforma do cuidado de saúde mental. Mas, como o Cristian mesmo falou anteriormente, quando a gente lida com o social e com o psíquico, a gente não está no campo da harmonia. A gente está no campo do conflito. E aí é preciso inserir algumas interrogações, alguns questionamentos, fazer esse conflito aparecer, para que a gente consiga avançar. Então, é um pouco disso que eu quero falar para vocês. Tomara que dê aqui. Vamos lá, acho que vai dar tudo isso. Então, a gente está na saúde mental, eu acho que é um tema... Eu restringi um pouco, usando um subtítulo, dizendo uma postura adiante da psicose. Então, em primeiro lugar, assim, eu queria trazer um questionamento acerca do termo, quando a gente fala de política e saúde mental. E eu fiz um questionamento desses três termos, tanto da política, saúde e do mental. Por quê? Será que a gente pode chamar de política uma série de determinações que vêm de cima para baixo, principalmente de uma gestão, de uma atual gestão que a gente está vendo agora, como foi citado no caso das políticas de educação. Se a gente pega a origem do termo política, que se refere a uma ação de uma coletividade, a uma deliberação de uma coletividade que pode, ali, dizer qual vai ser o destino de uma delegada comunitária. E, quando a gente pega para as políticas de assistência social, de educação, de saúde, sobretudo, é uma série de determinações que vêm de cima para baixo. Será que a gente pode colocar isso no campo de controle íntimo? Ou, como Castoriades, por exemplo, nos diz, ou como ações de uma oligarquia neoliberal. Esse é um questionamento sobre o termo política que eu trago. Saúde. Por que eu questionei a questão da saúde? Porque eu penso que, quando a gente fala de lidar com transtornos mentais, ou não dizer assim, lidar com sujeitos psicóticos, eu acho que não pode ficar, são uma ações que não podem ficar presas ao longo da saúde. O Ministério da Saúde traz uma coisa interessante, que é a questão de uma política intersetorial. E a gente vem cada vez mais percebendo que a saúde, em si, as políticas de saúde, não dão conta de, de sósia, conseguir promover os objetivos de uma melhor qualidade de vida para os sujeitos psicólogos. Então, por isso, é um questionamento de saúde. E mental, porque, na prática, a gente vem percebendo que usar esse termo saúde mental, ele promove, ele retrasa o velho dualismo mid-corpo, o dualismo cartesiano. Parece óbvio, a gente dizia assim, não, a gente já passou disso, a gente já conseguiu superar esse dualismo, mas a gente vê que, na prática, esse é um dos principais entraves nas políticas de saúde mental. Por exemplo, quando a gente vai numa unidade básica de saúde, discutir com a equipe, agentes comunitários de saúde, clima no geral, enfermeiro, vai discutir um caso de algum sujeito lá que tem esquizofrenismo. E uma das primeiras coisas que a gente expulsa é dizer, não, saúde mental não é com a gente. Saúde mental é psiquiatra, psicóloga. Então, assim, o que diabo é isso de saúde mental? A gente sabe que mente e corpo, e social também, não está, está tudo interligado. Então, Lacan mesmo diz assim, no texto sobre o atortismo, ele diz assim que um órgão se faz significante, ou seja, não existe um órgão que é puro biológico, o sujeito investe aquilo subjetivamente. E, por outro lado, também não existe uma doença física, um mal-estar físico, que não promova uma mudança mental. Então, quando a gente ouve isso, saúde mental é cá, saúde mental é psiquiatra, psicóloga, eu não sei o que fazer com isso. Deixar claro, assim, para mim, que na própria formação de um sujeito que não se propõe a ser um profissional de saúde, ele jamais pensa que ele vai ter que lidar com saúde mental. e isso acaba ficando de fora. E não só na formação, não só na teoria, mas na prática dela. Então, a gente precisa entender que as vicissitudes da subjetividade fazem parte do sujeito, e quando a gente se propõe a ser um profissional de saúde, seja de qual especialidade for, a gente tem que incluir isso, tem que lidar com isso. Bom, dito isso, eu quero partir agora um pouco para as determinações das normais políticas de saúde mental. Desde o final da década de 1980, início de 1990, começaram a ser lançadas várias portarias promovendo essa mudança na atenção psicossocial em prol de uma chamada reforma psiquiátrica. E... foi lançada a portaria 3088, que diz respeito à RAPS, rede de atenção psicossocial, que é o que vigora até hoje, né? Onde o Ministério da Saúde determina ali o que deve constituir essa rede de atenção psicossocial. Como que esse cuidado em saúde mental, na saúde pública, ele deve ser constituído. Então você tem lá, né, a atenção básica de saúde, que são as unidades básicas, os NASFs, consultório na rua, centro de convivência e cultura. Depois você tem a atenção psicossocial especializada, que são os CAPS. Atenção urgência e emergência, que deve ser feita via SAMU, unidades de pronto atendimento, enfermarias psiquiátricas e hospital geral. Você tem atenções residenciais de caráter transitório, como é a unidade de abolimento, que são as residências terapêuticas. estratégias de desinstitucionalização, que eles chamam, né, programa de volta na casa, estratégias de reabilitação via inserção no mercado de trabalho, estratégias de geração de trabalho e renda, empreendimentos solidários, cooperativas sociais, etc. São muitos nomes, né, não vai dar tempo da gente entrar em um lugar aqui, mas só para situar vocês um pouco. O mais importante que os dispositivos físicos, né, eu quero me ater um pouco aos dispositivos de trabalho, né, qual o direcionamento de trabalho que a gente vai dar diante desses dispositivos físicos. Então, as atuais políticas propõem algumas ferramentas determinantes, né. Primeiro, o acolhimento. O que seria esse acolhimento? Ele é constituído basicamente por três aspectos. que é uma escuta, né, você conseguir escutar o sujeito, sem impor, né, as suas crenças e as suas verdades a ele. Você promover o acesso aos serviços que ele necessita. E buscando uma resolutividade, né. Então, são esses três pilares aí que sustentam o acolhimento. Outra ferramenta. Projeto terapêutico singular. Ou seja, você vai elaborar um projeto terapêutico, mas ele deve ser singular, né, ele deve ser feito com o sujeito, né. Não deve ser feito ali por uma equipe, né, nós sabemos o que é melhor para ele, ele precisa virar o CAPS três vezes por semana, participar da oficina de música, de artesanato e de roda de conversa. Aí você chega lá e diz sujeito, olha, teu projeto terapêutico é esse. Mas eu não gosto de música. Não, mas esse é teu projeto terapêutico. Aí ele não vai ao CAPS, aí a equipe faz o quê? Em vez de reformular, ele diz, não, ele é difícil. Ele não adere ao tratamento. O que a gente faz com ele? Nada, se ele não quer terapêutico, faz o quê? Então, assim, projeta terapêutico não é isso. Técnico de referência é um outro dispositivo. O que seria isso? É preciso haver com o profissional, né, com o qual esse sujeito se vincule, que seja responsável pelo projeto terapêutico dele e por oferecer qualquer apoio que ele necessite, né? Então, assim, esse projeto terapêutico, ele também não é eterno. Ele precisa ser revisto. Ele precisa ser revisto de tempo em tempo e junto com o sujeito. Então, é preciso que haja alguém, alguma referência para que esse sujeito possa, em que esse sujeito possa ser amparado. Esse é o técnico de referência. E tudo isso deve ser feito pensando em construir uma rede de cuidados. Por isso que eu falei no começo, que será que uma política para atender sujeitos psicóticos deve ser restrita a uma política de saúde? Porque quando a gente fala de rede de cuidados, a gente tem que usar diversos dispositivos. Quais? Não sei. Aqueles que foram importantes para aquele sujeito, para aquele cargo. Política de assistência social, política de lazer e cultura, de trabalho, de educação, a igreja lá, se o sujeito for titular da igreja, o centro comunitário, o que servir de apoio para esse sujeito na comunidade onde ele está inserido, precisa constituir a rede de cuidados. Então, ok, mas assim, onde começa o problema? Eu posso fazer um acolhimento, fazer um BDS, ser um técnico de referência e constituir uma rede de cuidados de várias formas. Certo? Eu posso fazer isso, inclusive, de uma forma violenta. Eu posso fazer isso de uma forma icomial, de uma forma heterônoma. Ou eu posso fazer de um outro jeito. Então, o que eu estou propondo a gente refletir, diante de um sujeito psicórdico? Qual seria a melhor forma de fazer um acolhimento, de fazer um BDS, de ser um técnico de referência, de constituir uma rede de cuidados? Porque, além disso, as políticas de saúde mental colocam um dos principais objetivos dela, que é o quê? Promover a autonomia e inclusão social de pessoas com transtornos mentais severos e persistentes, ou seja, os sujeitos psicórdicos, principalmente. Então, como fazer isso diante desses sujeitos? Eu vou trazer algumas especificidades básicas da questão da psicose para a gente começar a refletir sobre isso. Então, a primeira vez que Freud abordou a psicose foi no seu texto denominado Rascunho H, no qual ele afirmou que os delírios devem ser concebidos como consequências de distúrbios afetivos, com raízes e processos psicológicos. Sendo assim, a paranoia, que era como era descrita, um dos tipos da psicose pela psiquiatria clássica, a paranoia, tal como a histeria e a nossa obsessiva, é uma forma de defesa, tendo como base um abuso do mecanismo de projeção, pois o propósito da paranoia é rechaçar uma ideia incompatível com o ego, projetando para o mundo externo, desde que para isso o sujeito tenha uma predisposição psíquica para a crise. Então, veja que lá em 1895, Freud já havia nos apontado para aquilo que o Cristian levantou, como percebeu o sintoma, como uma excrescência, algo que tem que ser suprimido, ou como algo que faz parte de uma criação subjetiva do sujeito. Então, a gente entende que na psicóloga, isso é muito claro, o delivery é uma forma de defesa do sujeito, é uma forma de reestabelecimento, de tentativa de reestabelecimento do caos em que ele está imerso ali. E no Rascunho K, depois, um pouco para frente, ele volta a enfatizar um mecanismo de projeção. Em 1914, no texto sobre o narcisismo, Freud destacou duas características diferenciais e fundamentais da parafregia. Parafregia era o termo que ele tinha usado para o público, para chamar a estesofrenia. Quais são esses dois mecanismos fundamentais? A megalomania, que segue como uma consequência da recusa de perceber uma autocensura, e o desvio dos interesses do sujeito em relação ao mundo externo. O que seria esse desvio? É claro, sujeitos neuróticos também fazem isso, mas é importante a gente entender que na neurose, esse interesse no mundo externo ainda fica de alguma forma na fantasia. a psicose é um mecanismo diferente, onde realmente esse interesse nos objetos parece ser extinto. Em 1911, quando discutiu o caso Schreber, Freud reafirmou de novo a questão da projeção como um mecanismo fundamental da psicose e enfatizou a função de reestabelecimento que a criação deligrante possui. aí uma citação freudiana que ele coloca a formação deligrante que presumimos ser o produto patológico é, na realidade, uma tentativa de reestabelecimento, um processo de reconstrução. Tal reconstrução após a catástrofe é bem sucedido em maior ou menor grau, mas tudo inteiramente. A partir do caso Schreber ficou em evidência também uma outra característica estrutural da psicose, que foi melhor desenvolvida por analistas posteriores como Lacan e Bira Alonier, que é um processo de abolição de si como sujeito, colocando-se em uma posição de objeto do outro. Isso significa que na psicose não há uma separação entre sujeito e o outro. mas sim uma alienação do sujeito ao outro por meio das criações delirantes. Por isso o delirio é tão apavorador para o psicótico. Por isso, às vezes, a passagem é o ato à agressividade. Por que o psicótico é agressivo? Não. Mas, assim, porque esse outro ao qual ele está alienado parece extremamente assustador. diante dessas características básicas e gerais que eu trouxe sobre a psicose, eu queria problematizar um pouco a noção de autonomia e de inclusão social. se o sujeito psicótico estruturalmente se posiciona como objeto do outro de uma forma passiva, qualquer tentativa de impulsioná-lo para uma autonomia no sentido neoliberal da palavra, ou seja, nesse sentido que temos correntemente da palavra autonomia, o que o divido é capaz de fazer isso azul? quanto mais independente melhor. Uma crítica que eu faço nas políticas de saúde mental, a responsabilidade é da família, vamos dizer assim, a família tem total compromisso em relação ao tratamento do sujeito. Enquanto isso, eu vou desmontando. Vou desmontando. Eu não acho que seja ruim a proposta da atual política de saúde mental, os dispositivos que se colocam. Uma crítica que eu faço é que a gente desmontou algo que existia sem que o novo, sem que o outro estivesse plenamente informado. Então, impulsionar o sujeito psicótico por uma autonomia, ou seja, seja independente, vá fazer as suas coisas cada vez mais sozinho, seria empurrá-lo em um abismo. Porque a gente entende que é justamente no laço social ou nas telhas de internações humanas e sociais que a gente pode auxiliar os sujeitos psicóticos a encontrarem um melhor caminho para as suas criações. Trabalhando, é claro, para que esse outro ao qual ele está alienado seja esvaziado, seja um... nesse poder que o sujeito atribui ao outro, então, avassalador, que a gente possa se constituir como um outro, mais assim, não desse lugar de poder. Essa afirmação nos leva a uma interrogação fundamental. Será que é possível essa operação no campo de uma política de saúde mental na sociedade que estamos vivendo? De que inclusão social devemos falar? Devemos considerar que a sociedade atual está perfeita que quem não se enquadra são os psicóticos e por isso devemos trabalhar para que eles sejam incluídos nisso que consideramos ser o meio social ideal. Porque a relação de inclusão social traz um pouco disso. Não precisamos refletir sobre a organização social. Há apenas alguns pontos problemáticos nessa engrenagem que é perfeita. Vamos arrumar esses pontos e ele fica tudo carbônico. Seria bom se fosse assim, mas não é. Então, vários autores como Castel, Castoriado, Hannah Arendt vêm nos apontando que desde a década de 1970 é cada vez mais claro o fato de que a problemática da inclusão social deve ser compreendida analisando o social como um todo e não como pontos isolados que possuem problemas pontuais. Na minha opinião não faz sentido falar de inclusão porque a sociedade não é um harmônico. A sociedade é construída pelo conflito. ela é construída por uma coexistência de diversos elementos. Então, sim, tudo está incluído. O que nos resta é estudar e analisar como está sendo o fim de essa entusão. Uma crítica que eu fiz nesse trabalho é de que as políticas de saúde mental elas enfatizam que a inclusão dos sujeitos psicóticos deve acontecer sobretudo por meio do trabalho. Como eu falei para vocês, empreendimentos solidários, operativas sociais, nada mais são do que similares de relações de trabalho. E uma perspectiva que adere a isso, sem críticas, ou seja, a essas significações imaginárias sociais do capitalismo neoliberal, que é o que? Basicamente, alimentar o ciclo de produção e consumo sem questionamento, sem se ater que isso é parte de uma criação social histórica, nem sempre as relações sociais foram assim. A gente toma isso como naturalizante. Esse é o grande problema, porque aí a gente também abole não só a questão da evolução social histórica, do desenvolvimento social histórico, como as especificidades também dentro da estrutura de um sujeito psicótico. Por que a gente acha que tem que inserir nas relações de trabalho? Relações estas que, em muitos momentos, adoecem as pessoas. Outra coisa fundamental para se lembrar é quando a gente está tratando com um sujeito psicótico, é que o próprio sujeito promove uma auto-exclusão. Ele se coloca como alguém que é estrangeiro, alguém que está de fora da dinâmica instituída pela sociedade como um todo. Por isso a criação delirante. Diante daquilo que é insuportável para ele, ele cria, ele recria o mundo para tentar administrar aquilo de alguma forma melhor. Então, há um processo de auto-exclusão da psicótica. Não podemos favorecer o movimento de alienação do sujeito ao outro querendo invadi-lo com as nossas significações e com a nossa perspectiva do que seria bom para ele. Como, por exemplo, que ele necessariamente se insira nas relações de trabalho das formas que conhecemos hoje. Como eu falei, a gente não pode se esquecer que isso é fruto de um processo social histórico. O trabalho como a gente conhece hoje não foi na idade antiga, na idade média, não teve a mesma configuração, a modernidade fez uma operação de transformar o trabalho em trabalho empregado. A gente tem isso como sinônimo. Que, na verdade, o trabalho não é isso. Então, assim, há outras formas possíveis de atividades humanas além do trabalho. Hannah Arendt, por exemplo, nos apontou a resistência de outras duas atividades, que são a obra e a ação como outras possibilidades de atividades humanas. Também, assim, é muito interessante a consideração dessas três atividades de diferenciação, as diferenciações, essas três possíveis atividades, não vai dar para entrar em detalhes aqui. Mas, eu só deixo, assim, uma afirmação para que, de repente, desperte um pouco a curiosidade de vocês e vocês possam buscar um pouco mais sobre isso. E a afirmação de que, mais do que o trabalho, que é uma atividade que está vinculada à satisfação de necessidades vitais, é na obra e na ação que estão as atividades humanas que podem melhor contribuir com os sujeitos psicólogos. de uma forma geral, porque na obra é possível dar vazão à criação e à destruição de objetos, possibilitando um espaço de singularidade entre o homem e a natureza, como é o exemplo da atividade artística. E na ação, porque na área que traz para a gente a ação é atividade política por excelência, onde se é possível constituir tendas de relações sociais e autônomos. E autônomos aqui, pessoal, não é no sentido neoliberal que eu estava criticando agora um pouco, tá? É no sentido grego da palavra, é no sentido que Castoriados traz para a gente como autonomia, que é uma possibilidade de uma coletividade, poder deliberar sobre as suas questões e decidir em conjunto o que elas vão fazer com as questões daquela própria sociedade. Muito diferente do que a gente tem hoje, que são determinações que vem de cima para baixo. a gente vai lá cada quatro anos e escolhe alguém que você quer tirar ou você não pode. Eu não sei quem é que você tem reforma política, mas eles mesmos dizem como é que vai ser a reforma política, visando meramente interesses particulares. Então, assim, uma verdadeira política de saúde mental ela não pode agir na regra, atuar na linha da regularização. Não pode ser adaptacionista, ela tem que promover uma transgressão. A gente tem que repensar. Se a gente tem sujeitos psicóticos entre nós, o que nós vamos, em conjunto com eles, deliberar diante dessa problemática? É isso, obrigada. Obrigada. Bom dia. Eu quero agradecer o convite por ser parte desse trabalho. É uma responsabilidade grande estar com uma pessoa tão reconhecida no tema. e eu vou falar um pouco da minha experiência como psicóloga no Hospital São Julião. Eu trouxe aí uma foto que eu trouxe lá e ilustra um pouco o que era um hospital alguns anos atrás. Ele era um leprosário, uma das pessoas que entravam para fazer tratamento, a época elepra, que se chamava, hoje nasceria-se. E as pessoas ao chegarem lá, todos se enfragaram pela rede social para ir para esse lugar. De todos os estados, do interior. Então, abriam mão da família para poder fazer o tratamento, mas levavam o possível seus filhos. porém, para entrar no hospital, essas crianças eram separadas das mães. As crianças eram educandais de Antônio Vargas. E lá, essas crianças ficaram, lá das forma adotadas por outras pessoas, na maioria, e essas mães nunca mais tiveram contato, algumas ainda, algumas visitas, após uma intervenção que ocorreu pelas irmãs salesianas, ficaram sensibilizadas com a questão e começaram a levar em outras situações essas crianças para ficar um pouco contas. Quer dizer, antes não havia possibilidade nenhuma das pessoas que divorfam. Elas entravam ali para tratar o corpo e a suficiência não podia ter expressão, não tinha voz, muito mais sofrimento, se hoje a gente ainda vê sofrimento como era antes. E aquelas pessoas que ficavam muito rebeldes com essa situação, elas eram pernas, tinham visível a nele. Então, elas ficavam ainda mais aniquiladas de qualquer possibilidade. Hoje, o hospital funciona em torno de 80%, no mínimo 80% dos pacientes tem uma pessoa da família que fica junto. Não é uma exigência, mas a gente tenta sensibilizar as pessoas da importância disso e todas as pessoas que vão para o hospital fazer o tratamento, elas têm o direito a ter um acompanhante o tempo todo durante a internação. um pouco para ilustrar que os movimentos não são permanentes, mas a gente tem que tentar buscar cada dia mais fortalecer a entrada do sujeito, da subjetividade. É um exercício contínuo, não é um exercício fácil. É um exercício que requer cuidado de si do tempo todo, porque é um trabalho vivo, é um trabalho que a gente precisa estar sempre construindo, fazendo novos arranjos, então é desse modo que a gente tem tentado fazer a psicologia dentro do hospital. A psicologia dentro do serviço hospitalar, ela está tanto na atenção quanto na gestão, nós temos que trabalhar na unidade de produção de recursos humanos, que é esse processo de recrutamento, seleção, gestão de conflitos, quando está algum problema grave no setor, as pessoas são convidadas para sentar, se sentirem corresponsáveis pelo que está acontecendo, protagonistas desse conflito e tentar lidar com isso de uma forma que se consiga avançar. nós temos há 25 anos uma psicóloga que faz um trabalho voluntário dentro do hospital, específico no ambulatório que trata pessoas que estão com ranceníase, ela permanece ainda de novo. Nós temos psicólogos voluntários do projeto de promoção da saúde para idosos, temos em torno de 5 psicólogos que desempenham o trabalho junto a esse grupo de idosos, tem reuniões, rodas de conversa, tem trabalho individual de atendimento e ocorre semanalmente no hospital. Nós temos seis estagiários de psicologia, uma psicóloga voluntária, que está aqui, Renata, quatro residentes que são residentes da equipe multiprofissional. Nós temos uma residência em cuidados, continuados e integrados que é composto por profissionais de várias áreas da saúde e eu sou a psicóloga contratada lá desde 2014. Então, o nosso trabalho permeia recursos humanos, permeia psicoterapia individual, os trabalhos em grupos, dentro do ambulatório, a internação, o perfil de pessoas que fazem tratamento lá, ele é um hospital de retaguarda, um hospital de porta fechada, as pessoas vão para lá, vindo já de outros hospitais, elas já passaram daquela fase mais crítica, já estão mais estabilizadas e vão para fazer uma reabilitação, vão para fazer uma reabilitação por um acidente vascular, por que tiveram algum acidente automobilístico e precisam reabilitar, então tem que ter essa equipe multiprofissional que vai prestar esse cuidado, assim como tem também um espaço forte para o trabalho que tem esses infectos contagiosos, as pessoas também que fazem tratamento lá, ficam internadas, elas já vêm ou de outros hospitais ou do próprio ambulatório do hospital. E também a gente tem, atravessa também a questão do ensino, que é o acompanhamento, a responsabilidade técnica junto aos voluntários, aos estagiários e aos residentes, então a gente tem um trabalho de presecutoria, doutoria, que também faz parte. Existem algumas políticas, assim, que a gente tem priorizado para desenvolver todo esse trabalho, que é a política nacional de humanização, os dispositivos da gestão da clínica e também todo esse modo de trabalhar vem se fortalecendo cada dia a mais a partir de um modelo de trabalho onde Mato Grosso do Sul foram remotos, que é o modelo de cuidados continuados e integrados, que tem como referência um trabalho europeu e que é desenvolvido em São Paulo também, no Hospital Samaritano, no Paraná e no Guilherme. E aí a gente utiliza um pouco tudo o que o Daniel trouxe. Rodas de conversa, a gente faz o projeto terapêutico singular hoje para a maioria dos pacientes, ainda não damos conta de construir esses projetos com os pacientes e equipe profissional para todos, mas grande parte já tem. A gente já sabe um pouco através do outro serviço, a gente tenta assim, tem um exercício grande também de fortalecer a rede de atenção, porque a gente conversa com o outro serviço, antes desse sujeito chegar para a internação, a gente já tem uma pré-alta dele, já sabe um pouco dele, quando ele chega no hospital, a gente faz a equipe que vai ser responsável em estar com aquele sujeito de tratamento, acolhe ele, se apresenta para ele, ele tem a oportunidade de falar um pouco sobre si, sobre o que está significando estar ali, estar nessa situação, nesse momento, e depois, cada profissional vai fazer o seu trabalho individual, o psicólogo, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, se for necessário, o terapêutico ocupacional, o enfermeiro, o farmacêutico, todos os profissionais que compõem a equipe. Essa equipe, ela tem 72 horas para, depois dessas conversas preliminares, para sentar e discutir junto com esse paciente que a família é um projeto terapêutico singular. Esse projeto terapêutico, ele precisa ser reavaliado. Então, lá no projeto terapêutico, fica definido que essa internação que pode ser até de 60 dias, nessa modalidade de cuidados motivados. O hospital, de modo geral, tem internações prolongadas, tanto para trabalhar no viés da reabilitação, quanto das doenças infectocontagiosas. Então, nossos pacientes, sujeitos que ficam lá em tratamento, eles ficam em torno de 60 dias, ou menos, mas assim, não são internações rápidas. Então, tem tempo para se fazer um bom pinto com a instituição. Pode passar. Aí, eu trouxe um pouco de fotos, assim, a gente faz, então, essa reavaliação. Na reavaliação, vai se rever se aquilo que foi projetado está dando conta e precisa ser revisto, o processo de planejamento não para. E aí, se vê, nós programamos junto com essa pessoa 30 dias para a aula. Então, ela precisa começar a fazer o passeio terapêutico. As pessoas vão no final de semana para casa, vão na sexta-feira, voltam no domingo, e começam a experimentar voltar a sua vida com todas as questões que a reavaliação está lhe colocando. Vai precisar rever estrutura física, às vezes, morava sozinho, não vai mais poder morar sozinho, vai precisar rever esses vínculos ou vai precisar mudar, morava com o casal, morava com o filho junto, todas essas questões que vão se implicar nessa nova fase da vida. Então, ele vai experimentar isso e vai voltar da instituição, vai poder ir trabalhando isso para não ser uma mudança tão abrupta como foi muitas vezes o vacinete daquele dia. Enquanto está programada alta, nessa alta, a equipe toda também vai conversa, tem uma conversa com esse sujeito para prepará-lo para voltar para casa e também para fazer os encaminhamentos para a rede de cuidados da sua região, da cidade onde mora, além de ter esse cuidado de estar conversando, da pessoa poder tirar dúvidas, poder falar daquilo que significa esse momento, também a equipe faz essa conversa com a rede de atenção à saúde para onde ele vai. esse mecanismo de referência e contra-referência é claro que não é 100%, é um movimento que não para nunca tomar e nunca para e a gente está sempre aprendendo e está sempre tendo que criar novos para fortalecer esse modo de trabalhar em ele. Aí, algumas aulas que eu trouxe algumas fotos onde a equipe, a família e o sujeito que está saindo da internação se reúnem para fazer a despedida. Pode passar? aí uma reunião de cuidadores que também é um dispositivo que a gente utiliza. Então, todas as segundas-feiras tem reuniões de educação e saúde que a gente chama que são reuniões muito mais educativas mesmo que é para tratar da questão curativa, da troca de fraldas, da alimentação, quando é a psicologia os temas que os cuidadores pedem, o ciclo de incubando, depressão, sempre são temas que são trabalhados a partir das demandas que vem lá dentro apoiando, acompanhando quem está indo do tratado. E também na sexta-feira a gente faz esse mesmo grupo com os cuidadores, mas é o grupo mais terapeuta para trabalhar as questões do sofrimento dessas pessoas, o que está significando esse momento, por que ele foi o escolhido e não o outro da família, então é um espaço que tem para a escuta e para ressignificar essa questão. A gente também tem alguns voluntários que se disponibilizam a estar no hospital, levando música até água e a gente trabalha isso assim também a partir da demanda das pessoas internadas, ah, eu sou de falta de música, eu trabalhava com música, então a gente tenta fazer isso sempre que possível. Aí é um outro trabalho que a gente teve que é integrado com a terapia ocupacional e com os bombeiros, onde nós levamos o cachorro no hospital e eles foram até aquelas pessoas que gostam de animais, a gente fez um trabalho assim uma tarde toda com eles e foi super bacana para mim que eles trabalham. Essa é uma roda de conversa para a mediação de gestão de conflitos com uma equipe específica do hospital no ano passado. A gente está num momento assim de fortalecer a cogestão dentro do hospital, a gente trabalha com um modelo de gestão ainda bastante hierarquizado, é claro que é um movimento que está acontecendo no mundo de uma outra, mas buscando cada dia mais fortalecer esse modelo verticalizado passar para um modelo mais horizontal, estimulando a corresponsabilidade das pessoas e daí a gente está fazendo esse presente de unidade e produção. E aí é um momento disso. A gente sempre também procura fazer esse exercício de ter o sujeito em tratamento com a questão principal dentro do serviço e entendendo que sem o protagonismo desse sujeito, da sua família, envolvendo do trabalhador e da gestão, a gente não consegue avançar. Pronto disso é o que nós estamos vivendo hoje no país, é que não há atenção sem gestão. A gente está sofrendo ameaça constante de corte de repasse, de corte de recursos, sem isso também todo esse trabalho fica ameaçado. agora há pouco até eu estava lendo no WhatsApp uma mensagem de um documento que o pessoal do Ministério de Ciência e Tecnologia está fazendo. O tema de corte de recursos e daí eles fizeram uns completinhos sem ciência não há piaga. Sem ciência não há piaga. cientistas que fizeram esse movimento no Brasil. Então, aí um pouco da equipe que eu já falei que vai passar. O que nós temos buscado? Essa abordagem integral das necessidades do sujeito, da família e através de uma reabilitação e outro ciclo social. Sempre com esse social bastante ameaçado, valorizando a saúde dos trabalhadores, quer dizer, também não tem como cuidar de alguém que não cuidar de essa gente não se cuidar, através da projeção e da autonomia. Então, com escuta qualificada através de todos aqueles dispositivos que eu apresentei, de projetos terapêuticos singular, acolhimento, avaliação, reavaliação, alta compartilhada, todas essas estratégias, buscando identificar os sentidos que o adoecimento, a reabilitação e os cuidados paliativos suscitam nos sujeitos internados, na sua rede social e nos trabalhadores. Permitindo a expressão da subjetividade em meio à despersonalização causada pela internação hospitalar. eu trouxe um pouco de uma pesquisa pode passar isso aí? Que foi que eu fui orientadora de um residente de Matheus Garcia Nunes, não sei se ele está aqui, que é uma pesquisa que nós fizemos com grupos de apoio onde nós fizemos análise de conteúdo desse trabalho. foram grupos que foram desenvolvidos e nós fizemos uma amostra de dois meses de trabalho dentro de uma reunião por semana com os sujeitos entregados numa enfermaria que é de cuidados continuados e integrados. É onde a gente trabalha mais a reabilitação. E o grupo ele é sintensivo em um instrumento bem potente que a gente tem utilizado. As demandas são muitas. nem sempre a gente dá conta pelo tempo e número de profissionais que nós temos. E o grupo ele facilita bastante nesse sentido ele otimiza o nosso trabalho e também tem toda essa questão da identificação de promover o autorismo de reduzir estigmas de impulsionar a tomada de consciência referente a novas possibilidades de enfrentamento. O senhor o senhor conseguiu e eu não guardo mais só ele que eu fiz nessa coisa de se espelhar no outro e que pode ser uma fortaleza do tratamento. Pode passar. Eu falei para uma pesquisa de abordagem qualitativa na modalidade de relato de experiência sobre grupos de apoio com sujeitos em comunidades no trabalho da alimentação. Pode passar. Então, nós definimos cinco categorias a partir das falas das pessoas. Uma é de perdas, medo, frustração e culpa. A segunda, reabilitação e incertezas. A terceira, superação, ganhos e aprendizado. Quarto, apoio e gratidão. Quinto, ambiência e acolhimento. Pode passar. Então, nessa primeira categoria de perdas, medo, frustração e culpa ou adoecimento de situação de perdas reais ou imaginárias, o trabalho é visto por esse jeito como algo, por todos nós como algo importante. Agora, vocês imaginem que nós que trabalhamos temos sofrido todas as ameaças no momento atual que estamos vivendo como é para uma pessoa que precisa abrir mão do seu trabalho, cuidar da sua saúde e não bastando ela ter que fazer isso, muitas vezes alguém da família também tendo que fazer abrir mão da sua rotina, do seu dia a dia para olhar para esse sujeito que está precisando o apoio nesse momento. Pode passar. Eu sou o pessoal que só não. Eu sou o pessoal da sua casa. Então, o adoecimento ele se instala como um acontecimento central na vida do sujeito, da família e compromete não só o bem-estar da pessoa que está em tratamento mas também da família que é como o professor falou na primeira conferência. a gente sofre quando alguém gosta desse tempo. Então, se estrutura todos. A segunda categoria que é a reabilitação e incerteza. O desejo de ganhos físicos rápidos, o tempo de reabilitação, a elaboração de novos dutos, que é o momento de estar na reabilitação ele requer a elaboração desses dutos. Algumas vezes a expectativa se realiza e outras não. Algumas pessoas chegam com desejo de sair andando. Tem sempre que sair andando. Então, tem que estar fazendo esse trabalho, tem que lidar com isso, com esse sofrimento. Ainda que existam boas surpresas, os grupos funcionam como uma medida psicoprofilática de possíveis frustrações. simonete diz mais fácil do que você caminhar é aprender a navegar. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque não dá tempo, quem tiver a pesquisa está toda aqui, a apresentação, a disposição, você vai conversar depois. Muito obrigada. Aplausos Então, gostaria de falar um pouco, comentando as provações do Daniel, da semana, já começar uma conversa, esse debate, e sacretando que por vias distintas, em contextos um pouco diferentes, entre os dois ativantes da saúde, não sei se vocês notaram a importância decisiva, no outro caso, do conceito de gestão. Como é que a gente vai, falou a semana, sair de uma gestão mais vertical, mais hierárquica, mais centralizadora, e para uma gestão mais horizontal, em que eles participam daquele processo e também se responsabilizam pelas decisões que fazem parte do processo. Também, quando a gente olha na saúde mental, esse modelo, que é um modelo interessante, baseado no projeto terapêntico-singular, no tempo de referência, nas estruturas de acolhimento, na orientação para o retorno à família, retorno ao trabalho, são todas ideias interessantes. Mas coisas muito interessantes podem ser feitas de forma desinteressante. E aí é que eu montaria a nossa conversa com o plano da ética. o conceito dos elementos aqui apresentados vai depender daquilo que é imanente na prática. Como a gente conduz isso? Como a gente conduz o que o Daniel trouxe bons exemplos de como o conceito de projeto terapêutico-singular pode ser aplicado de forma opressiva, de forma exclusiva, de forma a ser negativa sobre e contra os interesses do paciente. Então, o que vai definir uma coisa ou outra? Como que a gente trabalha nesse universo com essa e aí eu vou apresentar essa ideia que é uma espécie de nova fronteira ainda um pouco indecidida marcada pela ideia de gestão. A gente vai trabalhar na saúde, a gente vai de alguma forma ter que ter uma posição, um entendimento, uma leitura de como é que nós nos posicionamos dentro dos processos de gestão. Isso é bastante novo, um certo sentido. A gente não tem muita formação para isso, nos cursos, a minha geração não aprendeu nada sobre isso. Nenhuma aula sobre esse assunto, nunca me foi colocado que isso faria parte do meu cotidiano, se eu for trabalhar no hospital, se eu for trabalhar na saúde mental. Isso é uma tarefa que está em curso e que está sendo aqui um projeto para nós, para a geração de vocês. Acho que o CRP tem mudado a sua posição diante dessa problemática, diferentes problemáticas que foram aqui apresentadas. Isso é muito interessante, está havendo uma renovação discursiva, está havendo um reposicionamento tanto no federal quanto em diferentes instâncias regionais. Isso é muito interessante porque, de uma forma ou de outra, está havendo uma consciência de que a gente precisa dar um passo para a frente, que a gente precisa pensar alguns novos problemas e que decorre, em grande medida, da entrada desse novo personagem conceitual que é a gestão. Em que medida e qual é a fronteira entre a gestão e a ética? O que significa e se é possível fazer gestão junto com a ética? Por quê? E aqui eu vou recuperar alguns dados históricos para ajudar a nossa conversa. E são dados que, eu diria assim, nos remetem a esse ano mencionado pelo Daniel, que é em 1972. 1972 é um ano curioso porque acontecem três coisas que, olhando para trás, a gente vai olhar e falar poxa, mas olha só que coincidência. Em 1972, final de 72 e 1973, surge a nova, para a época, edição do manual de diagnóstico estatístico da Associação Psiquiátrica Americana, versão 3, hoje nós estamos na 5, 72 e 73, liderado pelo Robert Spitz, um manual que se pretendia científico, um manual que veio para acabar com os conflitos, com as diferentes narrativas, com os diferentes sistemas diagnósticos, um manual que veio para estabelecer uma língua franca em termos de saúde mental. E como se viu, ou seja, hoje, se você não tiver um código ou um F, qualquer coisa, da Organização Mundial Saúde, um CID, que é uma versão educonada do DSM, como se o DSM é o cérebro, ou um CID vai mais ou menos acompanhando as notificações que eu comentário em plano escala global. Ou seja, o que aconteceu de muito curioso nessa reforma de diagnóstico? A psicanálise foi posta para fora. A psicanálise foi associada com um conjunto de erros diagnósticos, por exemplo, associar a homossexualidade com uma perversão ou uma perversão ou uma patologia. Isso era clássico em todos os manuais de psiquiatria. Em 72, em função dos movimentos de resistência e os movimentos de direitos humanos, isso foi questionado. E quem pagou a conta? Nós. Isso não é coisa de psicanálise, isso é coisa de psicanálise. Cai, ou começa a cair fora uma noção central para a psicanálise que é a noção de neurose. Neurose deixa de resistir e começam a aparecer categorias ascendentes como transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, transtorno de humor corporal. A neurose começa a ser fragmentada, segmentada em sintomas cada vez menores e tida como uma fabulação freudiana. No fundo, o freudiano está aumentando o quadro geral para organizar muitos sintomas, mas é muito melhor, valer o raciocínio de digestão. É muito melhor para gerir o sofrimento se a gente divide, a gente divide ele em assim, como se fosse uma loja de departamentos. Uma coisa, uma coisa. Então, começa, surgiu, fenômeno estranho, não conhecido em outras áreas da medicina, que são índices elevadíssimos e comorbidade. O sujeito tem cinco, seis diagnósticos. depressão, ela tem ansiedade, ela tem a segunda para bipolaridade, mas ela tem um transtorno menstrual, ela tem um transtorno positivo. Quer dizer, aconteceu uma coisa muito cinética, a pessoa tem que seguir as doenças ao mesmo tempo. Uau! Por que que essa segmentação veio a acontecer? porque ao retirar o conceito de neurose, a gente perdeu uma coisa decisiva nessa história, que é a articulação entre os sintomas. Um tem que ver com o outro, eles estão juntos, porque isso é uma causa comum. Qual que é o problema disso para nossa prática? O que a neurose fazia, mesmo que a gente não acredite nesse conceito, era estabelecer a ideia de que existe uma narrativa comum com os sintomas. As coisas que acontecem na sua vida, elas têm uma relação. Elas têm uma relação com o quê? Com a sua vida, com as suas relações, com a maneira como você fala de si, com a maneira como você está com o outro. A segmentação, a hipersegmentação diagnóstica, faz com que você, assim, olha só, curioso, ao mesmo tempo eu tenho uma depressão, mas eu tenho um quadro agudo de ansiedade, eu tenho uma insônia, eu tenho também um problema no apetite, engraçado, tudo isso ocorreu depois que eu desmanchei aquele namoro, que eu gostava muito dele, ele foi embora, mas não há nenhuma relação entre as coisas, porque a depressão tem uma origem, a ansiedade tem outra origem, bom, começo a abusar de uma substância, isso é um outro diagnóstico, e aí você faz uma somação de áreas, de departamentos mentais com formas de sofrimento que não se comunica entre si, que são tratados por dispositivos, inclusive medicamentosos ou de intervenções diferentes, curioso, então, começa em 72, em 72 também é publicado um trabalho de um americano chamado Archie Koshman, que é considerado um texto do fundador da medicina baseada em evidências, um novo jeito de pensar a medicina, efetividade e eficácia no tratamento médio, e é um modelo assim, parece muito interessante, porque ele é um modelo anticlínico, tal qual a gente conhece, ou conhecia a ideia de clínica, desde o nascimento, vamos dizer assim, da psicanálise, da psicoterapia, é uma forma de praticar um outro tipo de relação com os nossos pacientes, que vai deixar de levar em conta, por exemplo, a sua experiência, a sua relação com eles, o seu contato com eles, tudo aquilo que torna a sua decisão idiosincrática, tudo aquilo que, vamos dizer assim, para este caso, eu acho que seria melhor agir assim, para aquele caso, talvez eu não consigo nem dizer direito o porquê, mas eu acho que a produção melhor é para lá, o Constrime disse assim, isso precisa acabar, a gente precisa ter duas coisas fundamentais, conceitos de protocolo, não há medicina que não vai se basear nisso, portanto, o fundamento da medicina passa a ser a epidemiologia e o fundamento da medicina passa a ser as evidências de pesquisa, então, institui o que? O ato médico, ele tem que ter duas condições fundamentais, primeiro, consciência da melhor solução científica para aquele problema, isso tem que ver com o aumento da pesquisa médica, de como você começa a construir consensos, mais pesquisa que pode ser comparada, então, vamos agir de forma semelhante para casos semelhantes, a intuição parece interessante, mas, além disso, ele introduz uma outra variável muito interessante para o contexto, quer dizer assim, as decisões clínicas delas devem envolver uma análise de risco, ou seja, o que ele chama de análise de risco envolve análise de custos, uma novidade absoluta da história da medicina, eu vou decidir o que eu vou fazer para o paciente e eu vou ter que pensar quanto custa se eu vou fazer algo bem, isso não estava até então sujeito a outras determinações, a várias delas injustas, do tipo se o paciente pode pagar ou não, se tem um tratamento aqui nesse lugar, se convém levá-lo para lá ou para cá, não, o médico apenas tem o consenso e o protocolo, ele deve escolher aquela estratégia que é o melhor cálculo de custo e benefício, para quem? Cálculo atual, cálculo securitário, quer dizer, então você tem pesquisas de um tipo que vão dizer assim, o que funciona mais e você tem pesquisas de outro tipo que vão dizer assim, qual é o melhor cálculo, custo e benefício, o que está acontecendo? Lembra do caso? Este caso, ela começa a desaparecer da sua importância, você, não é você, você é um caso como você, você é um caso do tipo cientificamente protocolado desse jeito ou então securitariamente articulado dessa outra forma. Tudo bem? O que a gente aderíamos? Estamos no mesmo ano, em 1972. São dois eventos que apontam para a intromissão no interior da clínica de processos relativos à gestão. Então, primeiro, a gente segmenta o sofrimento em imunidades cada vez menores, a gente rompe a possibilidade de que ele tem uma expressão narrativa, você segmenta o sofrimento, você cria um novo tipo de individualização, que é com o relato de uma administração dessa individualização, no nível diagnóstico e no nível clínico ou, no fundo, anticlínico, que é a medicina baseada em evidências, que começa, então, ali, a se estabelecer como paradigma hoje indiscutível. o que você vai fazer? Cadê a evidência que você vai fazer? Bom, está mudando um pouco porque a produção científica ficou tão acessível e tão monstruosamente extensa que os consensos começam a ser todos eles discutíveis. Qual a linha de interpretação que você vai tomar? Você tem consenso para tudo? E mais, você tem uma coisa que a gente chama de clínica reversa, que é a inversão de certos, a modalidade de agir da clínica clássica e que é a psicanálise e que várias psicoterapias hoje são representantes, são representantes da clínica clássica contra essa outra coisa que está surgindo e que se impôs como hoje, o que é clínica reversa? Chega um paciente, classicamente, você diagnóstico, tratamento. você olha para ela e diz assim, eu sei o que ele tem, um botão antidepressivo, se melhorar a depressão. Está aqui. Eu volto um mês depois, não melhorou. Hum, tá bom, vamos mudar para o lítio e deve ser, então, se melhorar até o bipolar. Volto um mês depois, não melhorou. Hum, vamos entrar com a psicótica, um autólogo. Legal. E, quer dizer, você primeiro vê o que funciona e depois cria o diagnóstico. Por quê? Porque você se inventou tanto o diagnóstico que é um jogo de Lego. Você vai produzindo algo depois. O que você está fazendo com isso? Você está matando o seu raciocínio clínico. Você não está mais pensando, você está gerindo o paciente. Você já, você está praticando gestão sobre ele. Onde foi parar a ética? a ideia de que você está se relacionando com ele, quem é o fim em si mesmo e quem é o agente do processo. Ela está sobre o bombardeio. Ela está ou em mutação. A gente tem um problema aí que é justamente onde é, até onde vai a ética e onde começa a gestão. A gente não está acostumado a pensar nisso como um conflito. Porque a gente começou a se acostumar com a ideia de que a gestão é só rana. Quem manda é gestão. o gestor é que tem as cartas. Isso está criando uma situação de transformação radical nos nossos equipamentos de saúde e são de tal. Não, mas eu sou psicólogo, psiquiatra, eu acho que o caso não, você não acha nada. Se não tiver a autorização do gestor para você atender duas ou três vezes por mês ou por semana, você não vai fazer. Por quê? Porque não vai ter dinheiro. E por que não vai ter dinheiro? Porque você começa a ser pago na medida ou na forma microscópica do seu empenho no trabalho. Bom, voltando a 1972, aconteceu uma outra coisinha em 1972, muito curiosa, coincidência. No gírio, eu estava passando por uma experiência do nosso vizinho, uma experiência diferente, com a lenda, com o militar. assim que o governo o general Pinochet e ele resolve implantar pela primeira vez com política de Estado no mundo uma agenda econômica neoliberal. O primeiro país a dizer, olha, nós vamos de ponta a ponta nos organizar do ponto de vista neoliberal, por cima da escola de Chicago, tinha uma equipe interessante, atual, então vamos experimentar isso. Aonde isso começou? Dentro do regime militar, gente. e, aliás, não tem problema de gentilidade no Brasil, não tem uma régua. O que significa neoliberalismo? Significa gestão sobre nada. Justamente o conceito central do neoliberalismo é o conceito de gestão. O neoliberalismo pode ser entendido como uma nova maneira de olhar para o sofrimento. Para o liberalismo, o sofrimento é um problema, um obstáculo para o nosso trabalho. e, aliás, foi assim que se construíram as leis de proteção ao trabalhador que tanto impulsionaram ao estabelecimento da saúde pública no Brasil. Você precisa proteger o trabalhador. Então, para proteger o trabalhador, você cria um sistema de atenção, etc., tudo, por quê? Inclusive, um sistema de pensões. Para quê? Porque sofrer é ruim. Se você sofrer demais, você para de produzir. não é porque eram bonzinhos, não é porque sofrimento é um obstáculo, o sintoma é um obstáculo. O que o teu liberalismo descobriu? O sintoma não precisa ser um obstáculo. Eu posso fazer as pessoas sofrerem mais e extrair mais varia, mais produtividade da administração do sofrimento. Eu ouvi falar em call centers. Call centers é uma metáloga, modelo desse tipo de injeção. Você faz com que a pessoa propositalmente são táticas de administração. Ela se sinta em estado permanente de posso perder emprego, eu posso fazer alguma coisa errada, eu vou me cortar os custos, o gestor vai ficar bravo comigo, eu vou perder uma parte do meu investimento, do meu repasse no mês seguinte. Você pode se substituir a qualquer hora, trabalho intermitente. O que é isso, turma? Faz as pessoas sofrerem que elas riram na churipa, trabalham mais. Isso é levado à condição de uma política econômica. Então, todo o processo de desiguação, de ataque aos direitos, etc., ela, no fundo, está olhando para o seguinte, por que a gente não pode criar mais sofrimento? Por que a gente não pode, por exemplo, pegar aquilo que a gente chamava antes de loucura, que precisa ser curada, e incrementa isso para extrair mais o que? Trabalhadores. Qual é a cura? Voltar para o trabalho. Legal. Então, o que aconteceu? Uma política liberal, emancipatória, crítica, foi absorvida pelo programa neoliberal. Por quê? Porque o trabalho, no caso de designar uma coisa, o trabalho do outro, passou a designar outra. Isso foi um problema, um problema que vai se desdobrando. Então, por exemplo, uma outra característica do negócio do sofrimento é a hipercontratualização, que é o problema do projeto terapêutico que é um conceito ótimo, mas que ele foi pensado no universo liberal e ele está sendo usado no universo neoliberal. Então, o que você faz? Uma amiga minha que trabalha em Nova Iorque, comentou uma situação que ela chegou e disse, isso não vamos chegar, isso aqui no Brasil daqui a pouco. Ela ligada à saúde mental, como é que está a saúde mental? olha, nós estamos assim nos patamares nunca antes vistos. Os índices de internação caindo, o índice de medicalização caindo, os nossos serviços estão com folgas, leitos sobrando. E, mas, então, descobriu-se a fórmula de ouro. O que aconteceu? Não, acontece o seguinte, tem uma versão do contrato terapêutico singular que é assim, venha e você tem que obedecer o contrato. Então, você diz isso para um psicótico, não é? Tem que se contar, você diz isso para um psicótico, você tem que vir aqui três vezes, uma vez, tomar o remédio, etc., não conseguem, porque isso é a aplicação de um neurótico centrismo sobre a psicose, achei muito interessante, é assim, a gente vai pensar o político mental também do ponto de vista a psicose. Por que são os neuróticos mais políticos? Os indecintes, que produz mais sofrimento ali. qual que é a questão em Nova Iorque? É simples, os pacientes não conseguem aderir, não conseguem entrar no contrato, então eles saem do sistema e eles viram, olha só, corretores de rua, que a epidemia de corretores de homeless teve a maior que a saúde fez a sua missão, agora a assistência desespera. Isso é tão literalismo, você resolve um assunto criando outro problema que não diz respeito à sua gestão, a sua gestão é saúde, você fez sua parte. Eu queria agradecer a cada um dela, Daniela Silvana, e a gente está realmente está muito boa, eu fiquei pensando quando a gente pensou em ética e saúde, a gente não tinha dimensão de tudo isso que apareceu aqui. então muito obrigada pela participação de vocês agora nós temos de 10 a 15 minutos para nós encerrarmos essa mesa então eu vou propor assim que haja uma pergunta para cada participante essa pergunta tem que ser feita em um minuto e respondida em três tá ok? Daniel como que como que será que vai se eu tenho que falar se você gosta se você tirar isso e colocar ele para essa sociedade talvez me indicar e tornar ele apto para ser alguém normal como será que vai ser se não fosse por que você tem se não fosse se não fosse pacientes psicotizados assim e aí você consegue fazer com que ele ele dá conta de dar uma olhada a isso e encaminhar como que seria o psicótico que ele vai ter ele como é que vai fazer isso já se urbana por que do voluntário porque o voluntário é do desejo o cara para fazer isso é desejante demais agora agora como essa política pública não oferta isso como é que será que ele ia perceber esse tema dele essa você vai ter isso deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta é como que nós enquanto profissionais vamos propor uma melhor intervenção aos sujeitos psicóticos é isso é justamente essa reflexão porque assim o que a gente tem posto é algo assim esquece as especificidades da psicose vamos medicá-lo acabar com o delírio vamos dizer assim adaptá-lo ao sistema e inseri-lo na nossa dinâmica social e nesse processo todo quem é que detém o saber? sou eu porque eu sou profissional eu canso de ver pessoas que eu acompanho pela rede pública dizendo assim esse remédio está me fazendo mal você já disse isso ao médico? já mas ele disse que eu tenho que tomar porque o médico é ele isso diante de um neurótico e a problemática ainda fica muito maior diante da psicose se a gente entende que a psicose é uma criação particular daquele sujeito está aí então como nós vamos ser um técnico de referência dele? basta medicar e propor que ele se adapte ao nosso movimento por outro lado vamos voltar então ao modelo manicomial vamos deixar internado porque ali ele vai conseguir dar conta de se expressar de expressar as suas criações eu não acho que seja nem de um jeito nem de outro eu acho que a grande sacada é entender que não é um sujeito psicótico que tem que se adaptar ao nosso movimento mas é de pensar que a gente precisa fazer uma mudança no campo social a gente precisa repensar nossas relações sociais para conseguir abarcar as especificidades da psicose isso não significa não vou medicar vou deixar ele surtado não quer ser isso mas quer dizer assim que a gente enquanto um determinado grupo social a gente possa dar as deliberações do que a gente acha junto com o sujeito psicótico ali melhor naquele momento porque assim a gente percebe tudo isso que o Cristian falou que a gente vem percebendo você tem um discurso de vamos incluir o sujeito psicótico socialmente porque a gente é bomzinho mas na prática isso é cada vez menos recurso você desmonta uma estrutura de internação porque eu sou bomzinho não quero mais internar o sujeito psicótico eu vou montar um outro sistema mas esse sistema ainda está muito rudimentado tanto com dispositivos físicos quanto com a preparação dos profissionais para lidar com isso então por exemplo qual que é o fluxo atual? eu trabalho atualmente no ambulatório de saúde mental não estou no CAPS no momento e o fluxo é primeiro o sujeito vai ao psiquiatra e depois se o psiquiatra achar que deve e tal encaminha para o psicólogo por quê? porque psicólogo são em bem menor número ali o psiquiatra ali consegue atender muito mais gente ou seja consegue produzir muito mais gerar mais dinheiro ao SUS porque ele recebe por quantitativo e assim se por ventura der certo esse sujeito vai para o psicólogo você não tem uma via pelo outro caminho primeiro ir ao psicólogo ou qualquer outro profissional vamos dizer assim e a gente enquanto profissional também incorporamos essa cultura é muito comum ver assim não eu não sei lidar vai ter que encaminhar isso para o médico isso impacta em pouca resolutividade na atenção básica ali coisas que poderiam ser resolvidas por ali as pessoas encaminham para a especialidade por exemplo impacta nos próprios usuários porque ele espera um tempo bom para uma consulta psiquiátrica quando ele chega lá e o médico diz a ele não, não vou te passar remédio pô, esse médico é ruim pra caramba esperei um ano para ter a consulta cheguei aqui não vai dar remédio nenhum está dizendo que não tenho nada é só coisa da minha cabeça vamos dizer assim então eu acho que a proposta é ao invés de tentar adaptar o psicótico ao que a gente tem de tentar transgredir o que a gente tem para conseguir ir no melhor lugar com esse sujeito psicótico não sei se responde o hospital carrega na sua estrutura essa coisa da doação porque quando as freiras chegaram lá a diretora geral do hospital é uma freira salaisiana e foi ela que se sensibilizou pela situação que as pessoas viviam lá tudo muito suje tinha um único médico que fazia atendimento os enfermeiros eram os que estavam sentindo-se melhor para cuidar dos outros todos na mesma situação de tratamento então ela é italiana e ela foi para a Itália ela tem boas relações na Itália e muitos empresários muitas pessoas que ela tem amizade ajudaram e começaram a manter o hospital e até hoje tem muito muito isso da doação de dinheiro a unidade cirúrgica foi construída mais uma sala no centro cirúrgico para isso e o hospital ele é um lugar muito agradável ele é uma fazenda com 300 hectares lá tem tem vacas holandesas também tem assim uma floresta muito bonita quem tiver oportunidade ou a gente já deve conhecer e também um campo de prática eu vejo muito assim as pessoas que vão me procurar e querem fazer esse trabalho como eu falo eu sempre pergunto por quê é uma oportunidade de ter uma experiência pessoas que na maioria das vezes estão recém-formadas querendo fazer vínculos de trabalho conhecer pessoas então é uma oportunidade que tem para estarem servistas estarem aprendendo estarem trocando né então está parado então é muito por essa aqui além dessa questão que já vem na história do hospital tem pessoas que estão doando algo para que ele melhore claro que sempre o voluntário qualquer trabalho sempre tem algum ganho ainda que não seja o financeiro então é um fechamento em breve dizendo o seguinte nesse quadro me parece decisivo importante uma espécie de retorno à clínica nós psicólogos psicanalistas nós que cuidamos com as pessoas estamos vamos dizer assim às vezes recuando diante da psicose recuando diante da loucura recuando diante do sofrimento nos demitindo da clínica para fazer gestão nos demitindo da escuta daquele caso do singular para fazer alguma outra coisa isso eu vejo nos meus alunos isso eu vejo no discurso crescente que às vezes com bons motivos esquece-se que o nosso fazer clínico ele é de forma imanente ética então se a gente quer colocar a ética no centro dessas conversas se a gente quer expandir o universo da ética de um lado oprimido pelo direito do outro também às vezes oprimido pela política oprimido por outros espaços que não são ruins que não não são vamos dizer assim algo que a gente tem que rejeitar mas que eles de certa forma dependem da reflexão e da experiência ética e essa experiência tem que ver com o nosso contato direto que eu estou chamando de clínico que a gente está vamos dizer assim esquecendo e entrando na onda neoliberal que a onda neoliberal é uma onda sumamente anticlínica por quê? porque você vai fazer outra coisa para o paciente você vai gerir a vida dele você vai administrar a vida dele você vai fazer outra coisa e não escutá-lo e ajudar que ele consiga encontrar o cuidado de si e o curso de transformação de si e ele pode sem isso o resto não vai acontecer por isso eu costumo dizer ou a clínica é crítica social feita por outros então mais uma vez agradecer a polícia da universidade mais uma vez agradecer as pessoas que estiveram conosco com a gente hoje e mais uma vez agradecer ao Christian agradecer a Silvana agradecer o Daniel que eles tiveram participando nessa mesa e esperamos assim que em breve possamos ter um outro momento com mais tempo para debate para mais conversas mas que realmente encerrar a nossa comemoração a nossa comemoração ao dia do psicólogo e aos 55 anos de profissão com esse trabalho de hoje foi uma coisa muito boa para nós então a gente só tem a agradecer e esperar aí os próximos eventos e a gente vai estar divulgando tá ok agradeço então ao Christian uma boa viagem estaremos juntos no final da semana que vem lá em Namorio e parabéns pela organização e a nossa comemoração 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 Obrigado.